Olá a todos, daqui Professor Tejer da Cetat Artes Marciais e hoje trago-vos as 5 principais razões para inscrever os vossos filhos nas Artes Marciais. Confiança. A confiança dos vossos filhos vai aumentar assim que eles aprenderem a atitude das Artes Marciais, que é a atitude eu consigo. Esta atitude permite superar desafios, alcançar novos patamares, na verdade, superar qualquer objetivo. Foco. Sentem que os vossos filhos têm muita energia e que precisam de canalizá-la, então as Artes Marciais são o sítio certo. Desde prestar atenção às direções dos instrutores, ter atenção ao meio envolvente, ter capacidade para fazer os exercícios todos com precisão. As Artes Marciais vão ajudar o foco dos vossos filhos a ter um objetivo. Disciplina. Gostariam de ver os vossos filhos seguir regras, obter a primeira, treinar num ambiente estruturado, baseado na convivência e no respeito mútuo, então as Artes Marciais são o contexto certo. O objetivo das Artes Marciais é de criar hábitos perfeitos. Com a repetição, criamos hábitos. Com a repetição perfeita, criamos hábitos perfeitos. Condição física. Se querem que os vossos filhos tenham boa condição física, então as Artes Marciais oferecem o treino completo. Um treino de Artes Marciais treina desde força, agilidade, flexibilidade, velocidade, precisão, tudo aquilo que precisam para os vossos filhos estarem em forma. Autoestima. Talvez a razão das razões para inscreverem os vossos filhos nas Artes Marciais é a autoestima, é o aumento da autoestima. Porque aquilo que queremos realmente é que eles tenham a alegria de ser o mesmo. E, portanto, com o treino de Artes Marciais eles vão encontrar a sua força, vão ter confiança, vão ter disciplina, vão ter foco, condição física e isso tudo vão se sentir completos e prontos para os desafios da vida.